Meu destino eu moldei, qualquer um pode moldar Deixa o mundo me arrumar, para onde eu quero ir Outro passada não me dói, e nem curto nostalgia Eu só quero o que preciso, pra viver meu dia a dia Meu destino eu moldei, qualquer um pode moldar Deixa o mundo me arrumar, para onde eu quero ir Outro passada não me dói, e nem curto nostalgia Eu só quero o que preciso, pra viver meu dia a dia Pra que reclamar de algo que não mereço, a minha razão é a fé que me guia Nenhuma inveja me causa tropeço, creio em Deus e na Virgem Maria Encaro sem medo os problemas da vida, não fico sentado de pernas pro ar Não há contratempo sem uma saída, pra quem leva a vida devagar Meu destino eu moldei, qualquer um pode moldar Deixa o mundo me arrumar, para onde eu quero ir Outro passada não me dói, e nem curto nostalgia Eu só quero o que preciso, pra viver meu dia a dia E o superfluo Carlos Valde, básico para quem tem carestia Não quero mais do que eu necessito, pra transmitir minha alegria E o superfluo Carlos Valde, básico para quem tem carestia Não quero mais do que eu necessito, pra transmitir minha alegria Meu destino eu moldei, qualquer um pode moldar Deixa o mundo me arrumar, para onde eu quero ir Outro passada não me dói, e nem curto nostalgia Eu só quero o que preciso, pra viver meu dia a dia Pra que reclamar de algo que não mereço, a minha razão é a fé que me guia Nenhuma inveja me causa tropeço, queio em Deus e na Virgem Maria Ficado sem medo de problemas da vida, não fico sentado de pernas pro ar Não há contratempo sem uma saída, pra quem leva a vida devagar Meu destino eu moldei, qualquer um pode moldar Deixa o mundo me arrumar, para onde eu quero ir Outro passada não me dói, e nem curto nostalgia Eu só quero o que preciso, pra viver meu dia a dia Que o supérfluo nunca nos falte, faz rico para quem tem carestia Não quero mais do que eu necessito, pra transmitir minha alegria Que o supérfluo nunca nos falte, faz rico para quem tem carestia Não quero mais do que eu necessito, pra transmitir nossa alegria Essa é a filosofia da família musical Calando eu não tenho mil, sim, sim, sim Não quero mais do que eu necessite, né?